Débora, plano! O amor de padrões mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei te condenar? Infinita a tua beleza Como podes ficar preso Como um santo ao lutar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu queria ser tua alma Ter teu corpo tudo em fim Mas compreendi Que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme só vai tarde Sofro, mas eu vou ter liberdade O que que eu quero se eu te prego? O que eu mais teneiro Que a beleza de vida Um novo sucesso de Débora, plano! Eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quero ser tua alma Ter teu corpo tudo em fim Mas compreendi Que além de dois existem mais Cantando em português Cantando em português Seu WP, olha aí, ó Maçã Primeiro lugar no supermercado na feira Primeiro lugar na mesa Sim, seu amor Ficar entre nós dois Vai ser teu amor Vai ser teu amor Amor só dura em liberdade O ciúme só vai tarde Sofro, mas eu vou te libertar O que que eu quero se eu te prego? O que eu mais teneiro Que a beleza de vida O que que eu quero se eu te prego? O que eu mais teneiro Que a beleza de vida O novo sucesso de Débora, plano! Oi Débora, primeira música sua Você estava em português Primeira? É? Primeira música Olha aí, está na novela Mapa da Mina, né? Tá O que é essa música? Estou super orgulhosa De cantar em português Ah, legal É, claro O que é essa música? Essa música é do Raul Seixas E Paulo Coelho O grande Paulo Coelho, olha aí O grande Raul, olha aí É, eu sempre gostei muito dessa música E você, portanto, regravou aqui, né? Exatamente E tem mais aqui, ó Tudo sucesso nesse LP E mais três músicas Eu estava falando com o teu empresário Como é que eu estou? Manager, qual é o nome dele? David Wolf Eu devo estar falando que Você está fazendo um trabalho Nos Estados Unidos Você está chegando de lá E gravou o clipe da maçã Exatamente Bom, deu uma maçã ou não? Claro, né? Todo mundo tem que ouvir a maçã, né gente? E você está concentrando o seu trabalho Mais no Brasil Mais nos Estados Unidos Ou também no Japão e Europa? Olha, eu estou tentando fazer Bastante Um pouquinho em todos os lugares É difícil, né? É difícil Porque você está sempre viajando, né? Eu fico um mês Não mais do que um mês Em cada lugar Esse é o terceiro ou o segundo LP? Esse é o segundo Segundo, maravilha E você está ficando? E você está ficando?